Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estou iniciando mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo eu vou estar apresentando para vocês 20 espécies de plantas suculentas do gênero Crassula então desde já eu peço para vocês deixar o like inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para vocês serem notificados é isso aí pessoal, vamos para a apresentação das espécies Música Amém. 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 Amém.